Para e pense um pouco Não acredito que aconteceu de novo Mais uma briga sem razão Isso é muito pro meu coração Vamos conversar Tentar pôr as coisas no lugar Me dê um minuto, por favor Me diz aonde foi parar nosso amor Tudo que viveu Que construímos com o tempo Será que não para pra enxergar Se for assim vai se acabar Vai se for o estômago A fazer tudo pra salvar nossa história Pois sei que Deus vai te ajudar Eu sei que só uma fase vai passar Então vem, mostra o teu sorriso É tudo que eu preciso Sei que me ama, eu te amo também Então vem, deita em nossa cama Acaba com esse drama Que a gente pode ser feliz Para e pense um pouco Não acredito que aconteceu de novo Mais uma briga sem razão Isso é muito pro meu coração Vamos conversar Tentar pôr as coisas no lugar Me dê um minuto, por favor Me diz aonde foi parar nosso amor Tudo que vivemos Que construímos com o tempo Será que não para pra enxergar Se for assim vai se acabar A fazer tudo pra salvar nossa história Pois sei que Deus vai te ajudar Pois sei que Deus vai te ajudar Eu sei que isso é uma fase vai passar Então vem, então vem Então vem, deita em nossa cama Acaba com esse drama E a gente pode ser feliz E a gente pode ser feliz Então vem, deita em nossa cama Acaba com esse drama E a gente pode ser feliz Pare e pense um pouco